Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, nobres assistentes que nos prestigiam com suas presenças, meios de comunicação, aqueles que nos assistem em seus lares através da internet, através da TV, nos nossos cumprimentos. Pegando um gancho do vereador DG Machado e depois combinando também com o vereador Quito, nós vamos tecer algumas considerações. Na realidade, o povo brasileiro está muito decepcionado com a política. Isso em qualquer canto que você for, é uma decepção só. Muitos têm vergonha até dizer que são políticos, porque são achingalhados. Os bons pagam pelos maus. Mas Platão já dizia, há três séculos antes de Cristo, ele já alertava, o preço a pagar pela tua não participação na política é ser esgovernado por quem é inferior. É a questão de que muita gente que poderia estar aqui, que poderia dar contribuições para melhorar para melhorar, se furtam. Se furtam, porque não querem colocar seu nome à disposição. Se julgam também alguns deles acima, não querem receber os apelos, os clamores da população. Na realidade, o vereador não precisa ser um intelectual. Nós vimos na última votação do impeachment, de todo quanto é tipo de potencial de deputados. Alguns até nos envergonhavam, nos envergonharam pela maneira de se portar, de se expressar. Mas, o vereador precisa ser uma pessoa, não obrigatoriamente intelectual, mas uma pessoa sensível ao bem comum e comprometida com as causas coletivas. Muito bem o nosso vereador Quito falou. Falta, às vezes, comprometimento. Esta tribuna, que é a arma mais poderosa que o parlamentar tem, está à disposição. E para poder ocupar de todos os seus direitos, ele precisa se eleger. Ele precisa ser candidato. Porque aqui, desta tribuna, ele pode orientar a população, questionar o comportamento de qualquer autoridade e denunciar comportamentos duvidosos. Este é o verdadeiro cúlpito da democracia. O que acontece nos dias de hoje, que o parlamento, os vereadores, o poder legislativo, também é governo. Ele tem por obrigação e responsabilidade auxiliar na administração. Mas o que acontece na prática? Os prefeitos inauguram obras, cortam as fitas e aparecem como tais. É preciso saber que a Câmara também governa e tem participação na aprovação dessas medidas, que autorizou o prefeito a executar determinados programas, aprovando leis orçamentárias e projetos de alto nível. Obras e serviços. Porque o vereador não manobra o orçamento. Não tem poder de autorizar a realização de obras. Mas passa por aqui a sua aprovação. Então ele tem a sua participação efetiva nas decisões, naquilo que importa e que interessa ao município. Agora nós vivemos um período que está em franca negociação e conversação dos partidos. Mas antes de entrar nesse detalhe, o nosso amigo o vereador Quito tem falado da vergonhosa reforma política que, no meu entendimento, houve só uma ameaça que não aconteceu. Mas a mais grotesca, a mais necessária de todas, que está acabando com este país, é uma reforma tributária que não está acontecendo. Você falou do peso dos impostos. As empresas estão quebrando devido à carga tributária, onde poucos pagam. Então, se tiver uma reforma digna, tributária, pode pagar. Todos pagam e pagam menos e a contribuição torna-se um montante e torna-se maior. Conselho do Aparte, o dobro vereador, beija aí. Muito obrigado, vereador. E esse seu questionamento agora da reforma tributária veio mesmo a calhar. Existe um dispositivo eletrônico que informa em tempo real a arrecadação dos municípios. Isso nós temos aí na tela do computador e a gente vê isso em tempo real. Só para você ter ideia, do dia 1º de janeiro até hoje, Brusque já arrecadou 71 milhões de reais. Aproximadamente. Está em 70, quase 71. Isso dá quase 750 mil reais por dia. Com discípulos como Brusque. E veja a situação que nós estamos enfrentando. Então, a reforma tributária é a melhor e maior de todas que tem que ser feita. Muito obrigado pela parte. Agradeço a sua interferência que vem justamente calhar o nosso pensamento. Porque os empresários não aguentam mais. O povo brasileiro não está aguentando mais. Sobe dia a dia as coisas do mercado porque tem o imposto embutido. se olha em cada mercadoria que hoje, por lei, tem que constar quanto você está pagando de imposto. Então, a carga tributária elevada está sangrando o bolso do cidadão brasileiro. Precisa ter coragem para fazer. mas, infelizmente, ela é cantada em prosa e em versos. E as campanhas quando vem todo e qualquer candidato desde quando era pequeno eu sempre ouvi quase que sempre a mesma coisa. Prioridade desse governo vai ser saúde, educação e segurança. Onde está? isso não é de ontem isso eu quando eu tinha 10, 12 anos já escutava dos políticos da época e continuo o mesmo. Plataforma de governo saúde, educação e segurança que se vê hoje cortes. Como é que se vai ter uma boa educação com cortes? aproveitando que agora é o momento em que os partidos estão se reunindo traçando planos vendo quem são seus candidatos porque muitos cidadãos de bem querem participar das eleições e que bom nós precisamos ter esse desafio essa juventude que tem boas ideias que devem vir pra cá pra semear uma boa semente. Nós encontramos aqui na Câmara era importante que os partidos que estão agora na triagem no encontro com os possíveis candidatos pré-candidatos a vereadores uma cartilha que foi elaborada pelo Poder Legislativo onde fala do papel do vereador fala também das funções da Câmara Municipal de Vereadores as principais funções estão todas aqui então seria muito importante recomendo para os representantes dos partidos que levem as suas diretórias e façam uma discussão desses assuntos que é importante ter conhecimento era isso senhor presidente senhores vereadores Obrigado vereador José Zancanaro